vai lá mostra aí como é que é o tutorial de montar uma churrasqueira termina de montar então é que nem um quebra-cabeça né é que nem um joguinho de lego não é que nem um joguinho de lego vamos meu, ligeiro empurra lá tá deixando o vão ali, isso sai daí Tchori, sai Tchori, sai Tchori, fechou a churrasqueira, tá montada, beleza